Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, um grande abraço. Estamos começando a partir de agora o Alta Qualidade. Um abraço do Cláudio Barazal, que você tenha um ótimo 2023. O programa de hoje é especial porque eu trago um convidado, um querido amigo, um dos políticos mais influentes aqui na nossa região, que é o prefeito de Cubatão, o prefeito Ademar Oliveira. O prefeito hoje vai participar do Alta Qualidade. Eu vou convidar o prefeito para falar desse trabalho bacana que é feito na cidade de Cubatão, o que foi o trabalho feito pelo prefeito de administração municipal no ano passado, em 2022, e o que o prefeito prepara agora para esse ano novo. Vamos saber também de outras dicas do programa. A Adriana Lima vem trazendo agora uma grande novidade que você acompanha no programa. Boa semana para você, Adriana. Boa semana para você também, Cláudio Barazal. E você pode ouvir a nova Rádio Leve, de graça, baixando agora o nosso app exclusivo para Android e iOS. No app, você pode se comunicar diretamente com a nossa equipe da Rádio Leve, pedindo o seu sucesso. E mais, interagir com as redes sociais e o nosso website. Baixe agora e curta a Rádio Leve, que está fazendo o maior sucesso. Ouça você também. Baixe agora o aplicativo para smartphone e tablet. Leve, como a vida deve ser. Rádio Leve. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Barazal. No ar, alta qualidade. A partir de agora, você acompanha no Alta Qualidade a presença de um convidado muito especial. Estou trazendo hoje no programa para que toda a grande audiência acompanhe, a partir de agora, o prefeito Ademário Oliveira, da nossa cidade de Cubatão, prefeito, que tem feito um trabalho aprovado junto à cidade. Fez um trabalho muito especial em 2022 e, nesse início de ano, o prefeito, depois de ter entregue o pier do casqueiro, está muito feliz porque está entregando obras à cidade. Primeiro, prefeito, uma satisfação muito especial tê-lo aqui no programa. Um feliz ano novo. Barazal, muitíssimo obrigado. Cumprimentar aqui todos que te acompanham através das redes sociais, das plataformas digitais, também da televisão. É sempre um prazer estar por aqui. Bom, quero iniciar aqui dizendo que é uma grande alegria, uma imensa alegria. Nós proporcionamos a maior queima de fogos dos últimos anos aqui no nosso pier. Os telespectadores, os que já acompanham pelas redes, transmissão ao vivo, foi um sucesso. Acho que quando nós trabalhamos com responsabilidade e seriedade, a gente colhe os bons frutos. Aproveitando também para desejar a todos aí um 2023 repleto de amor, paz, prosperidades e, principalmente, realizações e que Deus seja o comando aí de todas as nossas ações ao longo de 2023. Sem dúvida. Prefeito Ademário, nós tivemos um 2022 muito interessante para essa questão da administração municipal. O senhor, como gestor, fez um trabalho organizacional da questão das finanças da cidade de Cubatão e também já iniciou trabalhos interessantes de obras. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Fazal, nós tivemos que fazer um trabalho árduo, desde reformas, reformulação do nosso código tributário, inovações no nosso processo de arrecadação, para que a gente pudesse proporcionar o que nós estamos vivenciando hoje. Porque não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. Então, valeu a pena todos os nossos esforços do ponto de vista de governança, para que nós pudéssemos hoje ter uma capacidade de investimento e de realizações. Veja a entrega do PIR, uma obra de 8 milhões, mas que proporcionou momentos históricos para todos os cidadãos combatentes. Mas toda a cidade está em obra. Nós temos obras de infraestrutura, obras na saúde, na educação, obras de mobilidade, mas a principal delas é a integralização, as obras de urbanização da Vila Esperança e da Vila dos Pescadores, para que as pessoas sintam-se integralizadas no conceito de cidade e que possam ser beneficiadas com as políticas públicas de um modo geral. Entregamos também o Popatempo, o Bom Prato, que foi um equipamento espetacular que contribui e muito para a segurança alimentar. Principalmente agora, nesse momento pós-pandêmico, onde as pessoas estão retomando as suas vidas, a economia proporcionando novos campos de trabalho com crescimento, mas no momento mais difícil, o poder público tem que participar e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Além das 1.800 refeições produzidas no nosso equipamento fixo, nós descentralizamos 300 refeições, 300 almoços diários para a Vila dos Pescadores, para a Vila Esperança e também para o Pinhal do Miranda. Um programa do governo do estado espetacular, para que a gente possa contribuir muito para a segurança alimentar dos que encontram em estado de vulnerabilidade social. Ajudamos muito no momento difícil de pandemia. Foram aproximadamente 30 mil cestas básicas distribuídas em ações diretas do Fundo Social de Solidariedade e também da Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso contribuiu para ajudar na segurança alimentar e melhorar a vida das pessoas nos momentos mais difíceis. Mas grandes realizações de 2022, como por exemplo a entrega da nossa Guarda Municipal, a tão sonhada Guarda Municipal. Era inadmissível, né? Todas as cidades da Baixada Santista, das nove cidades, oito tinham a Guarda Municipal e Cubatão ficou para trás. Então nós tivemos que, nesses últimos seis anos de governo, fazer uma atualização e projetar Cubatão para o patamar de cidades de média a grande porte. E nós fizemos bem a nossa lição de casa. A Guarda Municipal tem um papel importantíssimo em trabalhar em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, com a Polícia Militar, fazer uma integralização e contribuir não só para o patrimônio da cidade, os nossos equipamentos públicos, ter um melhor monitoramento, mas também com a Secretaria de Segurança Pública no trabalho em conjunto com a Polícia Militar em combate à criminalidade. E não para por aí os nossos investimentos na área de segurança pública. Além das dez viaturas doadas para a Secretaria de Segurança Pública do estado, a Operação Delegado, que são mais 32 homens que o poder público local paga para garantir a segurança, o nosso monitoramento. Nós teremos uma sala de monitoramento, uma das melhores da Baixada Santista e do estado de São Paulo. Ou seja, Cubatão saiu do zero no quesito segurança pública e partindo para um patamar que não deixei nada a desejar das cidades vizinhas. Agora, no verão, a cidade também sofre os reflexos dos avanços, da triplicação do número de habitantes na Baixada Santista. Reflexos, obviamente, que nós estamos atentos. E junto com a Operação Verão do governo do estado, Cubatão está também dobrando o seu policiamento para que a gente possa contribuir e tornar uma cidade mais segura e também contribuir com a Baixada Santista. A pandemia pegou todos nós, pegou o mundo desprevenido. E isso também pegou todos os administradores desprevenidos. Nós não imaginaríamos que nós tivéssemos que custear em torno de 200 milhões a implantação de novos leitos de UTIs, de novos leitos de enfermagem, a compra de máscara, a compra de vacina. E isso custou aproximadamente 200 milhões investidos na saúde. Nós entendemos que saúde é essencial, é o bem maior. E, obviamente, que com saúde a gente consegue prover as outras coisas. Então foram mais de 200 milhões investidos para salvar vidas, que é o bem maior. Isso retardou o nosso cronograma de revitalização, de investimento em drenagem, em mobilidade, calçadas novas, ruas pavimentadas, que estamos retomando, né? Iniciamos já a retomada de julho até dezembro de 2022 e entrará em 2023 a todo vapor. Então, nós podemos dizer, prefeito, que 2022 foi um ano de estrutura muito interessante para Cubatão, que vai projetar um 2023 agora melhor ainda, não é isso, prefeito? Exatamente, né? Infraestrutura, quando você investe em macro e micro drenagem, essas obras ficam debaixo da terra, porque é manilhamento, galerias de águas pluviais, poço de visitação e as pessoas não veem após serem aterrados. Mas os reflexos as pessoas sentirão. Por exemplo, a infraestrutura da Vila Nova e Vila São José. As pessoas começarão a sentir nas chuvas de janeiro, fevereiro e março, com o nosso bombeamento eletromecânico, que beneficiará esses dois bairros. E com prospecção, avançarmos para o Vale Verde, Vila Natal e também a Ilha Caraguatá, que está sofrendo uma grande intervenção de obras de macro e micro drenagem. Eu vou pedir para que o prefeito continue aqui no Alta Qualidade com a gente. Nós vamos a um rápido intervalo, o prefeito vai voltar e vai nos contar dessas obras interessantes que estão acontecendo em dois importantes bairros aqui na nossa região. São dois. A gente tem Vila e Esperança Vila Natal, uma obra fabulosa que o senhor vai falar daqui a pouco no programa, e tem Vila dos Pescadores também, né, prefeito? O prefeito anuncia daqui a pouco as novidades para 2023, Cubatão e região aqui no Alta Qualidade, logo após o intervalo. Obrigado. Fim de Ano Premiado 2022 Compra no Comércio de Cubatão e concorra a vários prêmios Geladeira, fogão, máquina de lavar, TV LCD, bicicletas e muitos outros prêmios Fim de Ano Premiado 2022 O sorteio será no dia 7 de janeiro de 2023, na sede da SIC E quem comparecer no dia, concorrerá a prêmios extras Consulte o regulamento no site www.asiccubatão.com.br Fim de Ano Premiado 2022 Realização Associação Comercial e Industrial de Cubatão Associação Ação e Emoção Conhecimento e Inovação Aprendizado e Evolução Quando tudo acontece junto, acontece também a melhor integração As palavras vêm do coração Vem você para a integração também! Eu quero convidar você a conhecer as nossas ofertas e os produtos do Viva La Fruta O Viva La Fruta é o maior hortifrute de toda a nossa região Aqui no Viva La Fruta você encontra frutas, verduras, legumes, tudo fresquinho Da natureza para a sua mesa Você sabia que o Viva La Fruta tem nas duas lojas a padaria? E todos os dias temos pães fresquinhos, brioches, sonhos, diversos bolos, doces, tudo uma delícia! E tem também o açougue do Viva, carnes fresquinhas, frangos, linguistas, tudo para o seu churrasco, você encontra aqui! E tem a mercearia, com tudo para a sua casa e os principais produtos de limpeza E o Viva La Fruta tem uma adega completa para você Com diversos vinhos e bebidas Principalmente para as festas do fim de ano E eu estou esperando por você! Viva La Fruta, sua feira agora é aqui! Viva La Fruta, em Santos, em dois endereços Loja 1, Avenida Conselheiro Neb, às 503, em Cruzilhada E Loja 2, Rosvaldo Cruz, 354, no Boqueirão Disque Delivery, 3349-6008 Ou pelo WhatsApp, 13974014469 A Nova do Brasil você já conhece e traz para você grandes novidades A linha DuraSol está de cara nova Elimina a umidade, evitando mofos, fungos e odores Em guarda-roupas, gavetas, armários, closets e gabinetes Nas versões carvão ativado, lavanda, verbena, bambu, alecrim, baby e o neutro Usem locais com excesso de umidade e resolva o seu problema com DuraSol Olha esse lançamento! O difusor de aromas Monet, perfume e estilo Para perfumar elegantemente a sua casa e seus ambientes Nas versões madeira, lavanda, bambu, alecrim, vanila, baby e verbena E agora a Nobel do Brasil apresenta os seus lançamentos Para limpeza automotiva de alta performance AutoSport Lava Seco Com cera de carnaúba AutoSport 2 em 1 Limpa, dá brilho e protege com cera AutoSport Neutro Limpa e dá brilho sem agredir a pintura Cera Limpadora AutoSport Proteção e brilho intenso por mais tempo Para pneus O AutoSport limpa pneus em gel Durabilidade e com ação protetora Produtos para limpar e proteger automóveis, motos e bicicletas E para os vidros do seu carro A novidade Nobel é o AutoSport Limpa Vidros Que limpa, desengordura e dá brilho Com ação anti-embaçante em dois tamanhos Em 500 e 200 ml Esses e outros produtos da Nobel do Brasil Você encontra aqui no litoral Nos principais supermercados Empórios, padarias, farmácias Materiais de construção, distribuidoras E grandes atacados Entre em contato com a Nobel do Brasil Através do representante comercial José Ananias Quais os telefones para entrar em contato José Ananias 3299-2058 Tem também o celular 997-1269-17 Se preferir, entre em contato Através do e-mail José Ananias Arroba gmail.com Nobel do Brasil Com produtos para você E para o seu lar Tudo pronto para a festa começar Passei na Cacau Center Encontrei tudo em um só lugar Formas doces, chocolates Até a decoração Embalagens descartáveis Fantasias de montão Agora você sabe onde ir Cacau Center Cacau Center Sua festa começa aqui Avenida Prefeito José Monteiro 744 São Vicente Próximo ao Carrefour Ou acesse cacaucenter.com.br Cacau Center Sua festa começa aqui Olá amigos e amigas Hoje estamos aqui na Clínica Multimagem E o propósito é tirar suas dúvidas Relativos a todos os equipamentos A exames, enfim Que fazem parte do diagnóstico radiológico A tomografia é uma grande E a maior aliada também Para combater Ou para fazer o diagnóstico precoce Do Covid-19 Por quê? No caso do exame simples de tórax O chamado raio-chiff de tórax Muitas vezes Pequenas lesões Ou até médias lesões Ela pode não ser visualizada Enquanto que na tomografia Mesmo lesões milimétricas Podem ser visíveis Em qualquer pulmão Seja direito, esquerdo, seja em cima Seja embaixo Ou seja, nos vários segmentos pulmonares É possível que você veja Lesões de pequenas proporções Capazes de fazer um diagnóstico definitivo O que é de suma importância Para que o diagnóstico seja precoce E consequentemente o tratamento Seja um tratamento muito mais eficaz Quero agradecer a todos vocês Por mais essa oportunidade Pela participação de cada um E dizer que a Clínica Multimagem Está à disposição Para qualquer tipo de diagnóstico radiológico Ele é preferência nacional E não pode faltar no prato De qualquer brasileiro Fonte de proteínas Cálcio, ferro E muitas fibras O feijão é referência nacional Você encontra o feijão Tio J Em três versões Nos melhores mercados Da nossa região O feijão fradinho Feijão carioca E também o feijão preto E se você pretende obter O feijão Tio J Por atacado Aí no seu comércio Na sua mercearia É só entrar em contato Com um representante Aqui da nossa região Do litoral paulista Que é o Ananias Para obter mais informações Sobre o feijão Tio J 3299-2058 997-1269-17 É mais saúde para você E para toda a sua família Com feijão Tio J Tudo pronto para a festa começar Passei na Cacau Center Encontrei tudo em um só lugar Formas doces, chocolates Até a decoração Embalagens descartáveis Fantasias de montão Agora você sabe onde ir Cacau Center Cacau Center Sua festa começa aqui Avenida Prefeito José Monteiro 744 São Vicente Próximo ao Carrefour Ou acesse Cacau Center .com.br Cacau Center Sua festa começa aqui Alô Barazal Estou passando aqui No programa Alta Qualidade Para dizer que as matrículas Do Colégio de Integração Já estão abertas Na melhor escola da cidade Vem fazer parte Da nossa família Você também Hoje você pode estar acompanhando Aqui nas imagens Que está passando no programa A nossa Noite da Pizza Que é um dos eventos Que ao longo do ano A gente gosta de fazer Com as famílias Aqui dentro da escola O papai, a mamãe Todo mundo vem pra cá Come uma pizza Ajuda com os alunos Os alunos servem Os alunos fazem as pizzas Isso faz parte De um projeto pedagógico Que a gente tem No período da tarde Que se chama Garaginha Onde o aluno coloca Realmente a mão na massa Ele faz o empreendedorismo Acontecer A gente dá muito valor A essa parte Que é a molecada Realmente colocar a mão na massa Fazer acontecer E esse é um dos eventos Que a gente está fazendo Vocês estão vendo aí O pessoal se divertindo Comendo, conversando Se socializando E é o que a gente gosta de fazer Ao longo do ano A gente tem festa junina Festa do folclore Festa de Natal Apresentações Dia da mãe Dia do pai Enfim, é uma escola Que gosta de evento Gosta de trazer a família Pra dentro aqui do colégio E fazer o melhor Pro seu filho E pra todo mundo O colégio de integração Você já sabe É a escola mais tradicional Aqui de São Vicente É que tem as melhores instalações Aqui são 5 mil metros quadrados De área construída Com salas climatizadas Piscina Enfim Toda aquela estrutura Que você já conhece Que é pra atender melhor Os nossos alunos A partir de dois aninhos de idade Você já pode fazer parte Aqui da nossa família Até o ensino médio O novo ensino médio Agora com uma série De modificações Que foi feita Aqui no integração Você consegue ter todos os itinerários Para cursar o seu ensino médio E se você quiser fazer parte Da nossa família Se matricular Aqui na nossa escola As matrículas Já estão abertas Você pode vir aqui Presencialmente Você pode aqui Tem um telefone aqui embaixo Que é o 3569-8100 Ele também é o WhatsApp Você pode fazer contato direto Com o nosso pessoal Aqui da secretaria Perguntar sobre a melhor condição De pagamento A melhor forma de pagar a escola Aqui a gente tem Uma série de descontos De convênios Que eu tenho certeza Que vai encaixar Certinho pra você E você vai poder Vim usufruir aqui Da nossa escola Da nossa qualidade de ensino Da nossa dedicação E da nossa história E agora com vocês Uma super novidade Que eu vou contar aqui Você que não estuda Aqui no Integração Você corre pra cá Pode ver que a gente tem Até 50% de desconto Pra estudar aqui com a gente É isso mesmo 50% de desconto Você que é da nossa audiência Do programa Alta Qualidade Pode correr aqui Procurar as nossas redes sociais Também que a gente é muito ativo Na rede social Tanto no Instagram Quanto no Facebook No nosso site Está aqui embaixo Que é o Souintegração.com.br Fazer até inclusive Um tour virtual Vim aqui Aqui tem 3 modalidades esportivas Já incluídas Na mensalidade E uma delas É a natação Tem o futsal Tem o balé Para as meninas Enfim Está tudo junto aqui Vem com a gente Vem ser feliz Aqui no Integração Ação e emoção Conhecimento e inovação Aprendizado e evolução Quando tudo acontece junto Acontece também a melhor integração As palavras Vem do coração Vem você pra integração também Você quer ouvir a nova Rádio Leve Ouça em casa Ou durante sua caminhada Seu trabalho E até no carro Basta baixar o aplicativo Da Rádio Leve Para iOS e Android Em seu smartphone e tablet Você vai ouvir a Rádio Leve Em qualquer lugar do Brasil e do mundo É de graça Leve Como a vida deve ser Rádio Leve Programa Alta Qualidade Desejando a todos Um feliz 2023 E ao meu lado Continua o nosso querido prefeito Da cidade de Cubatão Prefeito Ademário de Oliveira Que a gente agradece Por ter aceito o nosso convite Estar aqui com a gente Prefeito final de ano De 2022 Com uma agenda intensa E entrou 23 trabalhando Conta pra gente A respeito Das obras importantes Sem Vila Esperança E Vila Natal Prefeito Parazal Eu costumo dizer Que dentre os nossos Maiores investimentos Bom Prato é Bom Poupa Tempo AME Guarda Municipal Frota Nova de ônibus Está também A integralização das cidades Você tem a Vila Esperança Hoje com 35 mil pessoas Vila dos Pescadores Com 18 mil pessoas As pessoas Precisam se sentir Integralizadas No conceito de cidade Para que as políticas públicas Cheguem até lá E nós estamos investindo Somados os investimentos Em parcerias Governo do Estado E o Governo Federal Um bilhão de reais Na Vila Esperança E na Vila dos Pescadores Vila Esperança Nós vascaremos Uma rodovia de 9 quilômetros Denominado como Beira Mangue Contribuindo para a mobilidade Que hoje já está em fase De saturação E facilitando O monitoramento E controle De novas invasões Para nos dar tranquilidade Em prosseguir um projeto Que provavelmente Ficará aí nos próximos 10 anos Simultaneamente Integralizando a Vila dos Pescadores Com obra de infraestrutura Para recepcionar 800 unidades habitacionais E um viaduto também Para todo o escoamento Melhorando na mobilidade É isso Com responsabilidade E Deus no Comando A gente continua trabalhando Iniciando 2023 No mesmo ritmo Dos últimos 6 anos de governo Eu queria que o senhor Anunciasse então Para a população Da Vila dos Pescadores Muita gente na região Passa pela Vila dos Pescadores Quando passa pela Vila Enxieta Vila dos Pescadores Em frente ao Jardim Casqueiro Quero que o senhor anunciasse Para a grande audiência Da Alta Qualidade O que vem de bom Para a Vila dos Pescadores Prefeito A Vila dos Pescadores Ganhará um investimento Inicial De 120 milhões Infraestrutura Para recepcionar As mil unidades Onde todos Aqueles que residem Em Palafitas Lembrando que o projeto De urbanização É menos agressivo Tirar o menor número De pessoas Dos seus habitats Das suas habitações Porque ali Eles construíram As suas histórias E não é justo Você tirá-las dali Então o número Menor possível Fatalmente Onde vai passar as ruas E aqueles que margeiam Ali As Palafitas Com a construção Do viaduto A gente melhora Toda a mobilidade Que hoje só tem Uma única entrada No bairro O trem para ali Por exemplo E a pessoa infarta Ela fica ilhada Sem ter a menor possibilidade De ser socorrida O viaduto Vai dar Uma alternativa De que as pessoas Possam em casos específicos Como esse Ter uma alternativa E uma rota de saída Melhorando na mobilidade Na segurança das pessoas Quantas mutilações Ali ocorreram Com os vagões Com os trens Porque as pessoas Atravessam ali Uma malha ferroviária Duplicada Afetando diretamente As suas vidas Nós vamos continuar Trabalhando a todo vapor Para melhorar a vida Das pessoas Prefeito Ademario Entramos em 2023 E o prefeito Afirma Já ter praticamente Cumprido o plano De governo Eu quero que o senhor Falasse a respeito Prefeito Eu me sinto Prefeito realizado Porque tudo Que me comprometi Bom Prato Eu trouxe Poupa Tempo Eu trouxe O UAM Eu trouxe Frota Nova de ônibus Com Wi-Fi Acondicionado Eu trouxe Guarda Municipal Eu trouxe Macro Drenagem Da Vila Natal E a integralização Da Vila Esperança E Vila dos Pescadores Simultaneamente Que eu nunca concordei E nunca me acomodei Eu nunca me tranquilizei Governar E vendo as pessoas Residindo em palafitas A vida empurra Mas cabe ao poder público Ser o seu braço O seu alicerce Para que elas possam Ascender em classe social Cuidar melhor dos seus filhos Para que a gente possa Projetar o futuro Com mais dignidade Agora o prefeito Organizou um Natal Muito interessante na cidade Nós estamos aqui Gravando No Parque Anilinas Vocês estão vendo Motivos de Natal Ainda essa primeira Semana de janeiro Continua a programação Importante Com a economia criativa Incentivar o comércio E principalmente A economia criativa É muito importante Né prefeito? A economia criativa Também passa Por exemplo Para as nossas Bordadeiras Que tem hoje Um espaço aqui Um cantinho Do artesanato No Parque Anilinas Que possa proporcionar ali Alavancar A economia deles Então nós criamos também Três cinturões econômicos Na cidade Cinturões que não existiam Você pega a Vila Natal ali Com o investimento Que nós fizemos Na renovação De toda aquela malha viária Drenagem E etc e tal Você tem ali Dez novos comércios Instalados Apenas em 2022 Com tendências De continuarem ali Ampliando em 2023 Só esses novos dez comércios Empregam ali em torno De quase 60 pessoas Isso é de suma importância Com a vinda do Bom Prato E as unidades habitacionais Ali para o CSU O outro corredor comercial Com a implantação De novas padarias Sorveterias Lanchonetes E por último Avenida Jorge Peralta No Casqueiro Que o terminal tático Nós estamos transferindo Para lá Com a alça do viaduto Nós melhoraremos A integralização E a mobilidade Com isso O CRIU já anunciou A sua duplicação Da sua rede E a gente com certeza Teremos mais empregos É isso É o poder público investindo Melhorando a vida das pessoas E proporcionando Novos postos de emprego As grandes licitações Estão nas ruas O que cabe agora Em 2022 Mantermos aí A responsabilidade fiscal Para que não falte recursos Para 50 obras E andamento Colhendo os frutos Do que planejamos lá atrás E ficarmos atentos aqui Onde a luz fica acesa 24 horas No que diz respeito As ações e investimentos Na área da educação Na área da saúde É isso Vamos continuar trabalhando Com muita responsabilidade Para servir melhor Perfeito Queria te agradecer Desejar um 2023 Para o querido Ademário Sua esposa Deísa Todos os filhos Toda a família E a família Cubatense Um excelente 2023 Prefeito Obrigado Obrigado a todos Que nos acompanharam até aqui Obrigado pela paciência É sempre bom estar aqui Prestando contas Que a alta qualidade Nos proporcionou esse momento Um abraço Obrigado Olha, na próxima semana Nós vamos voltar aqui No Alta Qualidade Trazendo mais notícias Mais convidados especiais Que você tenha Uma semana maravilhosa Porque tudo na vida Precisa ter Alta qualidade Um feliz 2023 Prefeito Todos que nos acompanham Obrigado pela grande audiência Você acabou de assistir Programa Alta Qualidade Com Cláudio Barazal Oferecimento Clínica Multimagem Alta tecnologia em imagens Conheça as novas instalações E Colégio Integração Em São Vicente Investindo no presente Construindo o futuro de sucesso